O objetivo Delta está neutralizado. O objetivo, o 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 A CIDADE NO BRASIL Atenção, o objetivo bravo está somente. 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 O objetivo bravo está somente. Atenção, o objetivo bravo está somente. Atenção, o objetivo bravo está somente. Atenção, o objetivo delta está neutralizado. Acabando de tomar controle do objetivo alto. Atenção, o objetivo bravo está somente. Atenção, o objetivo bravo está somente. O objetivo bravo está somente. Atenção, 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 o objetivo bravo está somente. O que é que é o tomate? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Objetivo EQUACAMENT SAFE NEUTRALIZADO Objetivo EQUACAMENT SAFE NEUTRALIZADO O GTI FOX TROT ACABA DE SER DEUTRALIZADO PASHA DE TV EQUACAMENT SAFE NEUTRALIZADO O GTI FOX TROT ACABA DE SER DEUTRALIZADO GTI FOX TROT ACABA DE SER DEUTRALIZADO GTI FOX TROT ACABA DE SER DEUTRALIZADO TORNAMENT SAFE NEUTRALIZADO TORNAMENT SAFE NEITO LOS EQUATE MINUTES GTI FOX TROT ACCOUNTALE TORNAMENT SAFE NEAL CORNABETO O LOS DINEMONO GTI FOX TROT ACABA DE SER UGINAND GTI FOX TROT ACABA DE SER hutAS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.